São José dos Campos ganha mais uma loja da Nutrivale aqui em Santana para atender todo mundo da Zona Norte. E nós viemos conferir todos os detalhes. Ah, é uma alegria, né? Porque cada canto dessa loja foi pensado com muito carinho, tem a mão de todos os nossos colaboradores para receber vocês aqui da Zona Norte com produtos de qualidade e trazendo saúde. Ah, é maravilhoso, né? Estar aqui perto da gente, uma loja com muita qualidade, produtos maravilhosos, preço bom ainda, é o que a gente mais gosta. Estamos agora em um momento de expansão, junto aqui com o meu primo Adriano, ele já com duas lojas e agora a gente está vindo com a terceira. Muito feliz por essa parceria e expansão até o final do ano. A gente inaugura mais uma Nutrivale e Deus quiser que seja dessa maneira, com um acolhimento, com uma alegria, uma felicidade, de poder disponibilizar os produtos naturais, a parte de suplementação, né, para as pessoas e aqui na Zona Norte agora, né, Slid? A sensação é ter uma dimensão que a gente não tem como mensurar, porque a gente é uma família levando saúde para outra família. Então a gente está muito feliz, muito contente, eu com o meu primo com essa parceria agora, de continuar nutrindo as pessoas, levando saúde e a Nutrivale cada vez mais vai chegar mais longe. E a gente tem uma próxima unidade saindo também até o final do ano e Nutrivale é levar saúde. Música Música